A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre inaugurou hoje mais uma edição do programa Museu de Anatomia. O evento é aberto ao público em geral e a visitação ocorre até o dia 28 deste mês. Há séculos ele desperta curiosidade. Retratado nas telas de pintores famosos, é um eterno objeto de estudo. Há quem diga que a obra que retrata a criação de Michelangelo traz Deus em cima de um grande cérebro e ligado a um cordão umbilical. Já Leonardo da Vinci descobriu as simetrias que existem no corpo, como o comprimento dos braços estendidos ser igual à altura de um homem adulto. E se em 1600 as aulas de anatomia de Rembrandt eram assim, agora elas contam com mais recursos. Carol experimentou como fazer uma videocirurgia. Sou muito boa nisso. Qual é a técnica? Qual é o segredo? Concentração, ter muito equilíbrio, paciência, muita paciência. Mas as partes do corpo são as que mais chamam a atenção dos estudantes. Fetos em várias fases de crescimento, esqueletos, estômagos, aparelhos digestivos inteiros estão expostos para educar. Alunos de uma escola de via mão dissecaram tudo com os olhos. Eu acho que é mais fácil a gente ir olhando assim e a gente entende melhor. Muito show. Sem palavras, realmente. Ajuda realmente assim, é mais fácil aprender assim? Claro. Com certeza. Com certeza. É muito melhor. A cada ano, a exposição realizada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde ganha mais visitantes. E só é possível porque anônimos doaram seus corpos para a instituição. O que antes ajudava apenas os estudantes, agora está aberto à visitação pública. A ideia é que a gente possa abrir para a comunidade a oportunidade de ver o material que é produzido aqui dentro, como ele é utilizado para o ensino e que a gente possa compartilhar esse conhecimento que é produzido aqui dentro com a comunidade. E principalmente com escolas da rede pública. E a ideia, embora a gente tenha peças aqui, que realmente são peças de pessoas que doaram, sejam cadáveres, a gente pode observar que isso não é feito de uma maneira, é do mais artístico possível, né? Assim, e o menos agressivo possível.